Olá, meu povo! Hoje eu vou gravar pra vocês assim, aquele vídeo que o pessoal grava do lixo ao luxo, mas eu não vou me dar ao luxo de dizer que é do lixo ao luxo, porque eu não vou conseguir chegar no luxo aí, né? Porque eu não sei maquiar muito bem. Então vai ser do lixo ao aceitável, digamos assim, né? Do lixo ao aceitável. Eu vou fazer um Se Arrume Comigo, ou seja, eu não vou estar falando, vai estar passando musiquinha, vai ser bem rápido, porque o intuito não é realmente ensinar maquiagem, é vocês se arrumarem comigo pra ir pro Jogo do Brasil, que eu estou indo daqui a pouquinho, que vai ser aqui em Salvador, na Arena Fonte Nova. Então vamos comigo e amanhã tem vlog do jogo aqui no canal, tá bom? Então fiquem ligadinhos. Vão comigo e amanhã tem vlog do jogo aqui no canal, tá bom? Vão comigo e amanhã tem vlog do jogo aqui no canal, tá bom? Vão comigo e amanhã tem vlog do jogo aqui no canal, tá bom? Vão comigo e amanhã tem vlog, até tudo. Vão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto